Após a vitrectomia, o olho produz o vítreo novamente? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista especialista em retina. Hoje eu vou responder essa pergunta extremamente interessante feita por um dos nossos espectadores, que é sobre que tipo de substância que volta a preencher a cavidade vítrea depois que o paciente realiza uma vitrectomia. Ou seja, depois que nós realizamos a cirurgia da vitrectomia, onde é removido o vítreo, que é a gelatina interna do olho, o que passa a preencher o olho? E esta pergunta foi ainda mais específica. O organismo volta a produzir o vítreo depois que é removido o óleo de silicone? Para recordar então, na vitrectomia nós entramos com pequenas sondas dentro do olho e com essas sondas nós removemos toda a gelatina interna do olho, todo o vítreo. E dependendo da patologia que o paciente apresenta, nós precisamos deixar dentro do olho um tamponante interno, que é uma substância que ajuda a retina a permanecer colada no lugar até que ela tenha tempo de cicatrizar. Os tamponantes internos mais utilizados são o gás e o óleo de silicone. O gás é reabsorvido espontaneamente pelo organismo, já o óleo de silicone precisa ser removido em outra cirurgia. Quando é feita a cirurgia de vitrectomia e nós não necessitamos colocar nem o gás nem o óleo de silicone dentro do olho, nós deixamos o olho preenchido por uma substância chamada BSS, que nada mais é do que um líquido semelhante ao soro fisiológico com concentrações de minerais um pouco diferentes para ser mais compatível com o espaço de dentro do olho. Da mesma forma, quando nós removemos o óleo de silicone, nós deixamos na grande maioria dos casos o olho preenchido por dentro com o mesmo BSS. E em qualquer uma das três situações, seja após uma vitrectomia normal onde é deixado com BSS, após a remoção do óleo de silicone, ou então após o olho ficar com gás na parte interna, o que vai acontecer é o seguinte, o organismo não produz novamente o vítreo, ou seja, aquela gelatina com a qual nós nascemos dentro da cavidade vítrea, uma vez que é removida, nunca mais volta a preencher a parte interna do olho. O que vai preencher a parte interna do olho é o humor aquoso, que é a mesma substância que nós temos naturalmente na parte anterior, ou seja, entre o cristalino e a córnea. O humor aquoso é constantemente produzido pelo corpo ciliar, que é essa estrutura que fica ao lado do cristalino. O corpo ciliar está constantemente produzindo este líquido, pois é a produção do humor aquoso que mantém o tônus ocular, ou seja, que mantém o olho com uma certa pressão para que ele não fique murcho. Então, aos poucos, o organismo vai substituindo o BSS que está dentro do olho pelo humor aquoso, e toda a cavidade vítrea passa a ser preenchida também pelo humor aquoso, que é uma substância constituída 99,9% de água e alguns sais minerais e algumas proteínas. A mesma situação acontece quando nós deixamos o olho com gás. O organismo vai aos pouquinhos produzindo humor aquoso, e é este humor aquoso que vai substituindo o gás aos pouquinhos. E esta situação da substituição do gás pelo humor aquoso causa uma visão um pouco estranha, que já foi bem explicada em outro vídeo. Se você tem alguma dúvida, aproveite para escrever nos comentários. Agradeço a todos que assistiram. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio.